E a CDL, o clube de diretores lojistas, está orientando os lojistas sobre a lei de informação dos valores de produto do Black Friday. Ó, deixa eu explicar uma coisa, antes de chamar a Sabrina. Nenhum comerciante é obrigado de participar do Black Friday. Mas, se você colocar uma propaganda na sua loja, você vai ter que obedecer algumas regras. Nenhum comerciante é obrigado a participar. Você pode não participar. Então você não tá... Agora, se você colocar uma placa com o Black Friday, né, dizendo que ali vai ter desconto reais, e não fizer, é isso que eu vou mostrar agora. É punição. Porque nos Estados Unidos, funciona. Lá, Black Friday é de verdade. Aqui, né, você sabe, né, vamos torcer que dê certo, né. Ela, Sabrina Barbosa, agora. 79% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday que está se aproximando. Para isso, a gente veio esclarecer algumas dúvidas, porque tem leis e regras para não só os lojistas, como também chamar a atenção dos consumidores nesse período. O presidente da CDL, Nivaldo Vilar, está aqui comigo, vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a questão da obrigatoriedade, da informação correta sobre preços numa época de promoção, como, por exemplo, a Black Friday. O que seria essa lei? Essa lei é uma lei que é a lei 10.859 de 2017, que ela já está em vigor, né. Então, todos os lojistas têm que ter muita atenção nesta lei, porque essa lei, ela tem uma penalidade altíssima, né. A multa, ela fica em torno de mil fees, que transformando ela em real, dá 62 mil reais. Então, o lojista tem que ficar atento a ela, porque ele tem que disponibilizar, dois dias antes, uma lista de todos os produtos que ele vai colocar na Black Friday. Deixar essa lista disponível às vistas do consumidor, publicar, se tiver nas suas redes sociais e nos sites das empresas, também essa listagem. A gente pode enviar para o PROCON também, se ele achar necessário e que está na lei, que é obrigado ele mandar para o PROCON, para ele ficar, assim, protegido, né, de uma penalidade futura, né. Então, eu fico muito atento, porque se não cumprir a lei corretamente como ela está escrita, o lojista, ele pode ser penalizado por esta lei, né. Então, fique atento, a nossa CDL já enviou para os nossos associados, por e-mail marketing, para todos eles, e disponibilizamos também nas nossas redes sociais. Então, aquele lojista que tiver ainda, não tiver conhecimento desta lei, ele pode entrar nas nossas redes sociais e verificar a lei e cumpri-la. Porque as grandes empresas já vêm cumprindo corretamente, porque elas têm os seus jurídicos, né. Então, fica mais fácil para elas se trabalhar. Mas aquele menor comerciante, o pequeno, o médio, que não tem um jurídico, né, constituído, ele tem que ficar atento para que ele não possa ser penalizado. Porque se houver qualquer denúncia de qualquer consumidor, ele vai ser fiscalizado pelo PROCON estadual. E outra coisa, essa lei é estadual, não é só para João Pessoa, nem Campina Grande, é para o estado todo da Paraíba. Então, fique atento, preste atenção na lei para não ser penalizado. Meu amigo comerciante, a grande maioria de vocês são pessoas do bem, que vão aproveitar para vender. Porque tem estoque antigo aí, aí você aproveita e repassa, né. O que não pode, em alguns casos, são a minoria, eles, dois meses de antes, ele dá um upzinho de 20% a mais e retira os 20% dizendo que houve desconto, né. Eu mesmo já sei o que eu vou comprar, é coisa pouca, pequena, mas eu já tirei o print. Eu quero ver na loja quando eu chegar e dizer, olha aqui, ó, e vou chamar o PROCON, se não é nem pela multa. É porque a gente tem que acreditar nas coisas desse país, não é. Poxa, se é um negócio para a gente sair de casa, até muita aglomeração e chegar lá e se sentir enganado, é terrível, né.